E aí galera do Megazool, meu nome é Samu Cagomi Eu sou Dani Lima, hoje aqui na Império Pobre, mais uma vez em Nova Venecia É isso aí, Nando Michel, banda Puta Lux E também, quem mais, quem mais, quem mais? Carlius Rocha Carlius Rocha, do Chapa House Botando pra... Quebrar Ai meu, quebrar Se liga no que vem por aí Roda a vinheta Porque agora É nóis papai Uh! Rapaz, eu vi que as mulheres estão loucas por vocês Quem deram, quem deram se fossem nós, eram os músicos Foi o tempo já, foi o tempo já Eu queria aproveitar e agradecer a presença aqui da Megazool Fazendo a cobertura do evento O Zito e todo o pessoal por trás da Império Que trouxe a gente com muito carinho E o tratamento VIP, como sempre aqui É uma satisfação estar aqui Rapaz, hoje assim, a recepção é bacana Nova Venecia, cidade bacana pra vir fazer show? É bacana que é a minha cidade, né? Eu nasci aqui Nasceu aqui, velho Novidade, hein? Bom banho aqui Exclusividade, hein? Com 13 anos, não é exclusividade, o pessoal sabe É mesmo? Ah, então não é exclusividade Você não tá aqui não, né? Não, São Mateus, pertinho Vocês são casados? Os dois são casados? Os dois são casados Não, não com o outro, não Não com o outro, não Ah, não com os outros, não Ah, não, não Se fosse, eu seria o homem Ah, se seria o ativo, né? Você tem cara que é o ativo mesmo Estão casados Isso é bom ou isso é ruim? Isso é maravilhoso Porque a minha mulher é melhor que todas que existem Então é maravilhoso É verdade? É verdade Não, a dele não Porra, o que é isso? Ô louco, meu Pergunta pra cá lá Vocês brigam mais com as mulheres ou entre vocês? A gente não briga mais não A gente não briga mais, a gente não briga mais A gente não briga mais, a gente não briga mais A gente não briga mais, a gente não briga mais A gente não briga mais, a gente não briga mais A gente não briga mais A gente não briga mais Acontece, acontece Então é o seguinte Nando e Michel aqui na Império Pup Mais uma vez Botando pra quebrar Com vários sucessos Vamos curtir mais um pouquinho Nando e Michel aqui na Império Pup Mega Zoom Botando pra quebrar Juntos 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 O que você faz da vida, velho? Oi, eu sou... Tenho uma farmácia em Nova Inésia Tenho uma farmácia? É Mas hoje você vai dar PT, né? Hoje eu vou dar PT Dia de festa é o dia em que você mais fatura? É, dia de festa é o dia em que você mais fatura Eu acho que você mais fatura com o quê? Com o kit em ressaca ou com a pílula do dia seguinte? Kit em ressaca e os dois, os dois Quero dizer o seguinte O que você acha da Dani? Dani, quem é Dani? Minha cinegrafia sem repórter É, é bonita, é bonita Simpática, velho Gostosa? Meu Deus Pegaria? Sem problema Você fazia esse esforço pra ela, não fazia? Eu ia dar esse prazer pra ela Você já viu o ensaio dela? Já vi Já viu? Põe ela sozinha naquela ponte, velho Se fosse eu, os trupadores, tava atuando Ai meu Deus do céu, eu não tô aguentando não Pera aí Ela é doida, ela é louca, é louca, é louca Só de calcinha, meu Deus do céu Tô muito emocionado, velho Você vou cá? Eu tava ficando doido, bora bebê Eu tô solteiro de novo Preciso dizer mais nada, né? Não, preciso dizer mais nada Vai chapar não, né? Não, hoje tô tranquilo, de boa Com você não tem sofrência? Não tem sofrência Só alegria Só alegria, com certeza Você é meu parceiro de balada hoje Opa, tamo junto Tamo junto É nóis É nóis Que batom é esse, John? Um batom no pescoço, John? Tem batom aqui? Que isso? Tem batom no pescoço Eu não sei, eu não vi, uai Você não viu? Não vi não, uai Vai, vai, John A vez que o cara te pegou, você nem sabe Eu não tô sabendo não, senhor Esse John, o John é o redator É o escritor, é o jornalista É o diagramador do jornal Jornal da notícia, o cara da notícia boa e da notícia ruim, né? É, uai Ele é o cara, o mais maromba lá da Espartam, véi Não, mas assim, quem pratica atividade física não pode beber, não? Não pode É, eu tô sendo contrário ao movimento, mas fazer o que? Eu quero me divertir Vamos infringir a lei de Gil, infringe Vamos infringir a lei de Gil, então O gostador invadindo o campo, tirando a roupa de vocês, abitudo, tudo Só não vale não, b****, vai ao resto, abitudo Ó Um brinde, um brinde à apresentadora Pode beber Não beber não Ah, o que? Como é que é? Como é que é? Sou fitness Kelly Key, tudo bom? Tudo bom, e você? Isso é o que você tá tomando, Kelly Key Catuaba com açaí Você quer? Então toma um pouquinho Muito bom Bom, isso aí Eu estou levemente alterado Acabou, né? Você acha ele bonito? Você acha ele bonito? Você acha ele bonito? É bonito É bonitinho, né? É bonitinho, né? Daqui a pouco ele vai ficar bebo, sabia? Daqui a pouco Vai ficar bebo daqui a pouco? Pretendo Pegar muitas mulheres ou uma só? Eu sou da Dani Lima agora Caramba Cara é fiel Dani! Cadê tu? Fala assim, eu amo minha namorada, Dani Lima Tá tudo muito bom aqui, viu? Pô, o Lorenzo Pinar foi o cara que apareceu no primeiro vídeo do Mega Zoom Só te perguntar Uma pergunta só Pode perguntar? Pode Você tá certo disso? Aham Vai Essa nunca dá certo Você pegaria algum repórter na sua vida? Sim Será que vai dar certo? Se esse repórter for eu Não precisa pegar agora na frente de todo mundo Rola um selim? Rola um selim! Deu certo! Obrigado, pai Obrigado, obrigado Tananana Quando o Chaparraus tocar Ela só sabe de verdade Vai, de novo Vai, de novo Vou por rosa Namorar Quando o Chaparraus tocar Você é desafinada pra caramba É o Tom É o Tom Eu canto bem pra caramba Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Estamos aqui com ele, Carlinhos Rocha, animando a noite aqui na Império Pup Que entrevista? É você ou é ela? Somos nós dois A gente faz tudo junto Ah, vocês fazem juntos? Tudo junto Dorme junto, casa junto Cara, eu gosto Eu gosto Mas meu amor é aquele ali, ó Eu só não pego, mas eu queria ver Ontem de noite, aos domingos juntos Agarradinho, cara Você e ela ou você e o namorado dela? Eu e ela Eu e ela Ah, né, não? Você quer pegar também? O nosso cinegrafista improvisado Tá querendo namorar com a minha repórter Mas é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui Graças a Deus Obrigada Ah, de nada O cameramen é bom O cameramen Segura o link O cara é bom Sub-instituição Quem agora é nosso cinegrafista é a Clayson Não, peraí, peraí, peraí Isso, é a Clayson Isso Vamos chamar o Júnior pra conversa Vem cá, Júnior Vem cá Olha o tamanho do homem, velho Você tinha que ver como é que ele era antes de estar namorando Ele era magrinho, velho Só o vocal da câmera Cabeça seca Ele conhece a história Namora com aquela mãe bonita ali, velho Tem seis anos Ah, meu amigo, mas você tá passando bem, né? Não, mas ali é personal, pega no pé, né? Me fala aí, qual que é o segredo, cara? Como é que faz pra conseguir um negócio desse aí? Rapaz, sabe um negócio maneiro pra você conseguir pegar um negócio massa? Você chega, bota uma camisa branca e deixa a gatuça aí amarrada, assim, cair dentro, assim, ó Vica massa, velho Aí você pega só o muletop, velho Só o maneiro Se até o final da noite der certo Vou te dar um prêmio Dá um close aqui, ó Ó Foi isso aqui, ó Quanto segredo aqui Como é que você faz aquele negócio? Toma coca-cola e canta rotando Namora com essa garota Como é que é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é a palinha? Qual é a palinha? Ah, viu? Eu quero aprender, eu quero aprender Vai, vai Vem comigo vem dançar Sente teu corpo suingar Vem comigo vem dançar Sente teu corpo suingar Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Vai mexendo pra lá Vai mexendo pra cá Vamo fazer seguir Vamos fazer seguir Vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá E assim que vai ser o show Do Carlinhos Rocha O melhor é a tremidinha Assim, ó Agora Treme que treme que treme Treme que treme que treme O cantor não mexe, tá ligado né? Opa! Opa! Êêêêêêêêêêêêêêêêêê Valeu, Carlinhos Rocha, bom show É nóis Obrigado, gente Obrigado, obrigado Carlinhos Rocha Esse é o cara Virei mais fã agora Ou falsidade Pela primeira vez, novamente, novamente, sei lá como é que é Ele ainda me ama, velho Desde a última entrevista, Banda Butalucos com Juninho Ei, Samuca Iglesinha Ei, Samuca Ah, pronto Gostei, velho Tchau Perdeu Tchau, tchau, tchau Pra tu sair, cara Pra tu sair, faz estrago, né, Iglesias Pelo fato de você que é cantora e personal Você bebe Pouco Você é um amorzinho, Juninho? Eu sou bonzinho, pô Só com ela ou comigo também? Pô, sou com você também Eu já falei que eu sou seu fã? Cara, eu sou seu fã também Eu amo o seu trabalho Mega Zoom é show É show de bola Eu sou seu fã Sigo no YouTube, sigo no Instagram, sigo no Facebook Segue você também, ó Ó o Mechão, ó o Mechão Essa pessoa de saco é massa pra caramba, velho Vamos fazer, vamos fazer Siga você também Siga você também Siga você também Como diz o Chapolin, siga meus bons Siga, siga, siga Siga meus bons Como é que faz pra aguentar seis anos? Rapaz É muito amor envolvido Onde você vai ser a data de casamento? Ele tá me enrolando tem seis anos, né? Por que você tá enrolando nela? O bom de ser homem é o seguinte Você escolhe quando você vai pedindo, entendeu? O bom de ser mulher é você decide se você aceita ou não, né? Depende do tempo que você enrola O homem fica de joelho, né? É, geralmente é A mulher também, de vez em quando De vez em quando Meu, o Facebook está na terra de ninguém, né? É, não, ela ali O que você pensar de doideira passa aqui no Facebook Então Você ama o Júnior? Amo Você ama ela? Amo Você quer uma entrevista de namoro? O que que é isso? Eu quero declaração aqui agora O que que você sente por ela? Ah, muito amor, pô O que que você sente por ele? Ele pensou demais Pensou demais Como é que esse cara te conquistou, moço? Pelo amor de Deus Era feita Esse cara é feita pra caralho Nossa, não era bonitão Meu Deus, ele tomou a bomba, não tomou? Estraga ele Eu bato na cara dele se fizer isso Tomou, né? Não Quero Ô, Júnior, como é que faz ficar forte assim, cara? Cara, rapaz Mas você tá doce com ovo, né? É, já tem 10 anos que eu tô tentando Não consigo, cara Como é que eu vou dar forma de alguma coisa? Vamos fazer um snap aqui Vamos fazer um snap aqui Eu tô acompanhando Teve um negócio lá no Facebook De escolher a foto Oficial da banda Butalux São quatro fotos Gostei, véi Você Desculpa aqui Você é sensual demais, cara O Júnior não pode escutar isso, não Porque pode ter esse ciúme, sabe? Eu falo no seu ouvidinho Pra ele não escutar Tá certo Caramba Você gostou, então? Eu gostei Eu vou fazer a foto número dois Mas se fosse coisa número quatro Eu gostei da dois também Dois na dois? Dois Eu votei na dois Mas assim, a gente pode ficar conversando aqui, Samu Vamos fechar? Não, meu Deus do céu Ei Que isso mesmo? Ei, covarde Oi, fala Ei, vagabundo Vamos fazer um negócio? Ei Ele vai negociar Vamos fazer um negócio? Você negociou o que não é seu, rapaz? Vamos fazer um negócio Ei, você tá que nem... Ei, você tá que nem esse franelinho de São Paulo Eu sou É, os caras cobram o estacionamento do que não é deles É verdade, né? Rapaz, vagabundo pra caralho Mas assim, fazer um negócio, nego Claro, faz Só negocia a mãe Mas o resto faz tudo certo O nosso cinegrafista tá com a mão doendo Então vamos curtir Banda Butalux mais uma vez Aqui na Império Pub em Nova Venecia Você gosta de estar no Império? Império é top, né, cara? Banda Butalux aqui na Império Pub mais uma vez Na pressão! Au! E aí, olha, a festa hoje é open bar Você aproveitou o open bar? Com certeza, aproveitei muito, meu amor Hoje eu vim pra me divertir Você vai pegar alguém hoje? Porque eu vou poquerar, eu vou Se é casado Sou Eu quero que ele tá fazendo aqui A mulher chegou em casa, tá com pra setete, ó Você veio na festa hoje pra quem? Open que é checa Também 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 Isso aí, open que é checa Eles vêm hoje pra pedir um open que é checa Ah, tudo de boa, né, cara? Esperando uma mulher tá aqui, aproveitando a minha proga, mas... Você veio pra pegar as novinhas? Pô, nós estamos esperando, né? Solta a verba na mão dela, porque ela vai! Vai! Pô, você tem dinheiro pra gastar? Dinheiro nós temos, né? Cadê a mulher? Eu vou pegar os novinhos? Não, isso não! Não quer não! Não quer não, os novinhos pra curtir mesmo! Por quê? Eu não quero pegar os novinhos? Quero não! Aí você canta, I love you, choo, choo! Nunca! I love you! Olha, olha, ele veio pegar as novinhas hoje! Não, 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 não! Por que não? Por que não? Pagar mico, meu! Olha, ele vai pagar mico hoje! Vai fazer o que aqui no Império Pobre? Bebê! Só beber? E pegar a Dani! O que que você vai fazer aqui na festa hoje? Curtir, beijar muito! Vem, dá o open check! Certeza! Ellen Mara, asseguradora profissional de microfone de Nova Venecia! Olha o que você fala! Então vamos lá, vamos começar a entrevista! Eu estou aqui com ele, Eduardo Barbilon! Sou eu, sou eu! Eu não entendi ainda por que que você não está bebendo álcool! Isso, só na água hoje, no suquinho! Sucesso! No Red Bull de leve, porque eu não estou podendo beber! A bebida faz mal pra você, Ellen? Muito, não bebo! Por que que você não bebe, Ellen? Porque eu não gosto de álcool, faz mal! Ainda bem, Ellen! Você é um exemplo pra todas as pessoas, todas as mocinhas, tá? Fiquei sabendo que você é fã do Megazum! Sou mesmo! Você assiste tudo? Todo dia! Eu assisto até o sininho de inscreva-se pra apitar no meu telefone! Ah, isso sim! Isso aqui é fã! Você é um exemplo pra várias pessoas que estão lá nos assistindo agora! E ela é linda! Você não é linda? Ela é linda! Todo mundo esquece de mim, só lembra da Dani, velho! É, porque você é homem, eu não posso te elogiar não, pô! Os caras vão se chamar de viado! Quantas voltas você quer pegar? Umas quatro! Você tem dinheiro no bolso? Ele vai passar no cartão! Aonde? Não merece! Mayara de novo merece! Não merece! É importante? Não! Hoje é só gente sorte! Agora, três, dois, um, vai! Pega, pede aí! Pega! Pega, pede! Pega em typicallyço! Pega em também! Não! Pega em também! Pega em também! Pega em também! Agora vai! Parece que foi uma bosta! Você acredita Que eu esqueci o seu nome Mayara Mayara de? Reis Mayara e Maraíza Cadê aquele namorado de furticeu Mayara? Você tem que namorar Mayara Alguém cuida de você Alguém aceita namorar comigo Eu Bora, bora Continua, continua E aí, foi bom? Foi bom demais Rolou muita zoeira Até demais, né? Beijou na boca? E as coisas, seu batom tá borrado Beijou muito na boca? Dani ficou puta da vida Vamos lá É isso aí galera, muito obrigado pela sua audiência Nando Michel Ai, cheguei a ficar Deixa eu respirar aqui É isso aí galera Vamos pro próximo bloco Chegou a hora de? Tio Zé faturar Fatura aí, Tio Zé Listen all you motherfuckers Listen all you motherfuckers Listen all you motherfuckers